Fique por dentro da programação de eventos do Legislativo Paulistano na Agenda da Câmara. Ainda hoje, às 5 da tarde, tem audiência pública da Comissão de Política Urbana para debater a revisão do Plano Diretor. O evento será realizado no Salão Nobre da Câmara. Amanhã, dia 5 de abril, a partir das 10 da manhã, acontece a reunião da Subcomissão da Tarifa Zero. Será no Auditório Prestes Maia. Também amanhã, quarta-feira, às 2 da tarde, tem reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Será realizada no Auditório Prestes Maia. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela ou acesse nosso portal www.saopaulo.sp.leg.br. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. A Câmara São Paulo, sua conexão com a política da Câmara, 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 sua conexão com a política da Câmara. Obrigado.